Salve a igreja, com a paz do Senhor Pra mim é motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez Reveio os irmãos Onde eu comecei a louvar a Deus e eu nunca esqueci os irmãos E aí eu estou muito feliz por poder estar aqui nesta noite Eu quero deixar para a meditação da igreja Isaías capítulo 41, o verso 18 Abrei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos varos Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais E me olhou e até pensou que era o meu fim E assim entrou porque o Senhor cuida de mim Como disseram que acabaram as promessas do Senhor que amei Do Seu nome Ele me viu e precisou do que eu tenho É Deus que me levou e me exalta e me vai doar É Deus que me despeguei a boca pra mim e me deixais Foi Deus que me despeguei a boca pra mim e me deixais É Deus que me despeguei a boca pra mim e me deixais É Deus que me despeguei a boca pra mim e me deixais Foi Deus que me despeguei a boca pra mim e me deixais É Deus que me despeguei a boca pra mim e me deixais Foi Deus que me somou e me capacitou Um braço de barro sou eu Eu falo o louco, eu falo o louco E fico o seu nome Cadeia é quebrada, o inimigo Fome, a doença soube Porque tem por ele e traei a minha vida Essa é escrita no livro do céu A porta se abriu, é promessa de Deus A vitória chegou, é promessa de Deus O gigante caiu, é promessa de Deus Ao som que desceu, é promessa de Deus E estou vivendo as promessas do meu Deus É Deus que me levanta, me levanta e me faz voar É Deus que me conferra e abre a porta pra ninguém fechar Foi Deus que me chamou e me acabasse com o vaso de barro, sou eu Eu todo louco, eu todo louco e fico, tudo se acorde Cadeia é chegada, o inimigo corre, a doença some Porque tem por ele e pra ele a minha vida está escrita no livro do céu Estou vivendo as promessas do meu Deus